Música Na manhã desta quarta-feira, representantes da coordenadoria da infância da OAB estiveram no centro de atendimento ao menor, o Senan, para uma vistoria surpresa. Uma reunião também ocorreu com os agentes de medidas socioeducativas. Nós fomos provocados pelos sindicatos agentes para ver a real situação e a real situação de trabalho deles. Então nós viemos conhecer mais uma vez as dificuldades enfrentadas pelos sindicatos agentes, pelos agentes educadores e procurar nesse meio termo metas e pontos para podermos ajudá-los. Nós verificamos, podemos até verificar que são coisas bestas, faltam sandálios, calçados para os internos, estrutura física realmente que está um pouco abandonada. Então essas coisas amenizam, visitas que por algum motivo são adiadas e amenizando essa parte, com certeza iriam minimizar essas situações que hoje o Senan, tanto o Senan como o ZIP enfrentam. Os advogados que representam a Comissão de Direitos Humanos da OAB constataram as irregularidades descritas pelos agentes. Um relatório será elaborado e enviado ao Ministério Público Estadual. Esta garota, que está grávida de seis meses, afirma que os menores são agredidos constantemente. Maria, conta pra gente qual é a verdadeira realidade aqui dentro do Senan. O presidente da Renascer reconhece os problemas envolvendo o Senan e garante. que desconhece qualquer tipo de violência que tenha ocorrido contra os menores. Em primeiro lugar, eu não tenho nem um mês que assumir a presidência dessa fundação. Temos tido um bom relacionamento com o sindicato, dos agentes, das assistentes sociais, de todos que fazem parte desta instituição. E acredito que nós vamos solucionar vários dos problemas. A questão da estrutura física dos prédios, das unidades, são precárias. As estruturas são precárias. Mas nós acreditamos que, com esforço e competência de engenharia, nós resolveremos esse problema em pouco tempo. Quanto às fugas que houve em dezembro, eu não estava muito a par, porque entrei aquilo dia 4 de fevereiro. Sei que, durante minha administração, mais de 30 evadiram-se. Mas alguns já foram, estão sendo procurados pela própria delegacia de menores. Estive ontem com os dois delegados, que são homens da mais alta competência que a Secretaria de Segurança Pública tem, que são a doutora Belardo Inácio e doutor Marcos Passos. E tratamos de algumas formas de entendimento para nos ajudar a solucionar esse problema. Vendo sempre que a criança e o adolescente que estão aqui sendo atendidos são vítimas de uma sociedade brutal que exclui e discrimina. Todos os esforços estão sendo envidados no sentido de criar um corpo de segurança com os próprios agentes. Todavia, quando chamamos a choque, é porque já não há outra alternativa. Não há outra alternativa. Pelo contrário, eles muitas vezes estão armados de chuncho, estão armados com barras de ferro, que eles extraem das paredes. Eu não sei dessas maldades que estão dizendo, mas estou apurando. Estamos orientando para que seja com mais cautela, porque eu quero que seja feito com segurança, com altivez, com força, se necessário, mas sem violência.